Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, oficial! Começou o lançamento do Warzone Mobile e já tá aí chegando na Play Store de vários países pra baixar. Inclusive, pode tá chegando ainda hoje no Brasil ou no máximo amanhã. E eu vou mostrar agora pra vocês. Pô, Zica, mas a fonte é confiável? Nada mais, nada menos do que o Bobby Play, que é o maior youtuber da gringa junto com o Ifurg. Sim, galera, ele é patrocinado da Activision e ele mesmo, eu vou mostrar pra vocês agora porque é oficial, já relatou que vários países já estão baixando o Warzone Mobile na Play Store. E já tá conseguindo baixar. Pô, mas o lançamento não era amanhã, Zica? Sim, mas já tá liberando na Play Store de alguns países. Inclusive, pode chegar no Brasil aí a qualquer momento. Então, galera, só vou falar uma coisa. Eu tô de olho na Play Store o tempo todo. Fiquem de olho na Play Store de vocês. Vou mostrar a matéria do Bobby Play oficial, mas já tá lançando em vários países. E pode, de repente, chegar ainda hoje no Brasil. No máximo, amanhã que é o lançamento. Lembrando que quem jogou o COD Mobile sabe que aconteceu a mesma coisa. Era pra lançar dia 1º de outubro, lançou um dia antes pra geral. E parece que o Warzone Mobile vai ser a mesma coisa e já começou o lançamento do Warzone Mobile. Olha só, galera, fonte confiável aí pra todo mundo. Bobby Play, perfil oficial. O Warzone Mobile foi lançado na App Store, direto da App Store, das Filipinas. Junto com alguns outros países do CIA, que é tipo do continente. Então, galera, ele já foi lançado aí na App Store das Filipinas e tá chegando em outros países também. Ah, Zica, você acha que chega no Brasil hoje ou vai ser amanhã mesmo? Galera, a gente ainda não sabe. Tá liberando nos países. Eu tô atento na Play Store. Assim que mostrar na Play Store que já dá pra baixar, eu corro pra gravar um vídeo e mostrar pra vocês. Mas a fonte é, lógico, super confiável. O Bobby Play já tá lançando na App Store de alguns países. E agora é esperar pra chegar no Brasil. Tomara que eu chegue ainda hoje. Mas a fonte é confiável, né, galera? Não tem nem como duvidar. Ele é um dos maiores do cenário. E agora é só esperar chegar no Brasil. E assim que chegar no Brasil, tiver disponível na Play Store, eu corro pra mostrar pra vocês aí. Vou fazer live e tudo mais, e vídeo. Mas fiquem atentos na Play Store, porque o lançamento oficial é amanhã. Mas ele já começou aí, parece que lançar em alguns países. Tomara que chegue hoje no Brasil. Tamo junto e é nóis, galera! Tchau, 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 tchau!